E Murilo Azevedo, ralado, cacacarado A novinha aceitando me deixa bem A novinha aceitando me deixa bem Tá valendo o DJ Nino? Preparado positivo com a positividade É o long e o DJ Nino nos quatro cantos da cidade Fale bem ou fale mal, mas me coloque no assunto Hoje eu sou celebridade tirado de vagabundo Aqui é só moleque doido, da favela pro asfalto Já cheguei com o copo cheio, tomando baile de assalto As bandida ficam louca quando vê o bonde chegar Joga na cara delas que elas começam a dançar Joga na cara delas que elas começam a dançar É que eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém Eu vou tomar tudo que tem, saquei o bolinho de C e fiz o arend Diga ninguém, a novinha aceitando me deixa bem É que eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém Eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém A novinha aceitando me deixa bem Porra Murilo Azevedo, depois que tu voltou pesado ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela, é a fonte do funk porra Preparado positivo com a positividade É o long e o DJ nos quatro cantos da cidade Fale bem ou fale mal, mas me coloque no assunto Hoje eu sou celebridade tirado de vagabundo Aqui é só moleque doido da favela pro asfalto Já cheguei com o copo cheio tomando baile de assalto As bandida fica louca quando vê o bonde chegar Joga na cara delas que elas começam a dançar Joga na cara delas que elas começam a dançar É que eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém Eu vou tomar tudo que tem, saquei o bolo e disse e fiz o arém Diga NK, NK, a novinha aceitando me deixa bem NK, NK É que eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém E eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém A NK, a novinha aceitando me deixa bem A NK, a novinha aceitando me deixa bem A NK, a novinha aceitando me deixa bem A NK, a NK